No ano, nós vamos para a nossa segunda aula, nós vamos corrigir a página 162 que eu passei para vocês, né? Então, vamos pegar o livrinho, abrir a página 162 e vamos corrigir. A primeira diz, é ter duas igualdades a seguir. Aí nós temos um quilômetro, um quilômetro ele tem mil metros, um quilômetro tem mil metros. Aí tem na letra B, um centímetro, um centímetro tem 0,1 metro e um milímetro nós temos 0,001 metro. Agora, utilizando os símbolos, ó, M e M quer dizer milímetro, C e M centímetro, M e M, K e M quilômetro. A espessura de 20 cores de papel. Então, se eu pegar 20 cores de papel juntas, nós vamos ter 2 milímetros. Então, não dá para ter 2 centímetros? Então, 2 centímetros é mais ou menos isso. Se eu pegar 20 cores de papel, eu vou ter aproximadamente 2 milímetros. A distância da minha casa até o colégio, aí essa distância aqui, ela vai variar, ok? Porque, por exemplo, a distância da minha casa até o colégio, às vezes, alguns, pode ser 10 metros. Por exemplo, alguns alunos aqui, como o Irizes, ela mora o quê? Há um 10 metros daqui, daqui. Já tem outras pessoas que moram em Guacatá, moram em Morferrais, aí ela pode, às vezes, também dizer que também não. Aí, nesse caso, já é, aproximadamente, pode ser mais ou menos um pouquinho, mas já é quilômetro, certo? Então, aqui ela voltou 10 quilômetros, mas podemos até tirar alguns, 10. Então, algumas pessoas moram a alguns metros de distância aqui da escola. Já outras, a grande maioria, quase todos, moram já a alguns quilômetros de distância. Às vezes, não é 10 quilômetros. Por exemplo, eu, da minha casa da escola, não é 10 metros e nem é 10 quilômetros, certo? Então, daqui até lá, provavelmente, vai ser alguns metros, né? É o quase um quilômetro. Então, aqui vocês podem colocar, quem morar próximo aqui, pode colocar metro. Quem morar mais distante, pode colocar quilômetro. O quadro que a nossa sala de aula tem, às vezes, não é 10 quilômetros. Então, é metro. Então, esse quadro aqui, eu não chego a ter 100 metros, mas, digamos, que ele fosse maior um pouco, seria metro. A minha mesa tem, aqui, se eu botar 70 centímetros de altura, não tem que ter uma mesa que tenha 70 metros de altura, não é a altura da mesa. Então, aqui vai ser centímetro. O carro do meu pai tem 5 metros de comprimento, ele tem que ter um carro com 1 centímetro, certo? Agora, use uma régua, mexa o movimento das peças abaixo. Nesse caso aqui, ele já colocou a régua aqui, ó. Nessa peça aqui, já tem a régua. Então, nesse caso aqui, deste parafuso, ele está medindo, que aqui é a letra A, certo? Então, está medindo aqui, exatamente, ó, 4 centímetros. Então, com peça do zero, você faz, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ela tem 4 centímetros, certo? Ou, não sei se vocês colocaram em milímetro, se for milímetro, seria 40 milímetros. Ah, é, eu estou pedindo, centímetro e milímetro. Tem que ser os dois. Então, 4 centímetros ou 40 milímetros. Porque, ó, aqui, o zero até o 1, aqui, ó, tem 10 milímetros. 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, 10, 20, 30, ó, 40. Agora, essa chave de fendas, quando tem a régua aqui, vou olhar aqui, elas são 15 centímetros. Essa chave de fenda, ó, é 15 centímetros. Que equivale a 150 milímetros. Entendem? Milímetros. Agora, este paracruzo, que é a letra C, ele é de 5 centímetros, ó. Se você observar, ele está com o que é a cor dele aqui, certo? Ele vai dar, vai dar 5 centímetros. Que é igual a 50 milímetros. Mas, aí, vocês vão olhar o nome de vocês. Começam com a régua. Pode ser que tenha um pouco diferente, ok? Aí, vocês meçam, porque, às vezes, o livro do professor, ele é recusido. Aí, vocês só meçam ali. Aí, vem o auxílio de uma régua também. Então, vocês vão precisar, por exemplo, é... Para se seguir neste régua com as medidas indicadas abaixo. 5 centímetros. Então, você vai ter que pegar a régua e você vai medir. Você bota um pontinho, aqui você vai botar onde está o zero. E aí, você vai fazer até onde está o 5. Vai dar 5 centímetros, ok? Então, vocês vão desenhar 2 e meio. Mesmo ponto, vocês vão pegar o segmento 2, onde está o zero. E vocês vão desenhar até onde está entre o 2 e o 3. Por exemplo, aqui está o 2 e o 3. E o 3, você vai desenhar até aproximadamente aqui. 2 e meio. Então, ele vai ter que ficar na metade entre o 2 e o 3, ok? Aqui, eu não estou medindo. Só estou explicando. 30 milímetros é a mesma coisa que eu vou dizer 3 centímetros. 10 milímetros é 1 centímetro. 10 milímetros é 1 centímetro. 10 milímetros é 1 centímetro, certo? E aqui, nós temos... Observe essa figura e responde as perguntas. Nós temos o lápis. Então, aqui você vai ter 1 centímetro, certo? 3 centímetros. E aqui, você vai pegar o lápis, pegar uma régua. Vai botar onde tem o zero na régua. Vocês vão colocar o zero em cima dessa linha aqui. E aí, você vai medir até chegar aqui. Que vai... Então, a régua aqui não tem como a gente medir aqui, que aqui já vai dar diferente. Mas, se o do livro é o comprimento... Ah, eu vou escrever aqui, ó. 1 centímetro corresponde a quanto milímetro? 10 milímetros. Qual é o comprimento do lápis? Então, o comprimento do lápis é 13 centímetros. Se é 13 centímetros, quanto milímetro? Então, 13 vezes 10 vai ser 130. Porque cada centímetro tem 10 milímetros. E aí, nós terminamos a nossa correção. E agora, nós vamos ver como é que a gente lê as medidas de comprimento. Como é que a gente vai ler quando eu escrever, vou colocar uma queixão? Aqui, ó. Eu vou ler 19,258 metros? Não, a leitura correta não é assim que a gente se faz. Então, como é que a gente lê? Então, vamos conversar. Nós podemos fazer a leitura das medidas de comprimento com o auxílio do quadro de unidades. Então, esse quadro aqui de unidades, meus amigos, facilita. Na hora que você coloque essas unidades aqui, ó. Ou esse número aqui. Você coloca no quadro de unidades, você vai ler normalmente. Então, mesmo que na prova ou na atividade não tenha esse quadro, você deve fazer. Agora, ele tem que estar nessa sequência. Se você colocar metro, aqui ele é etômetro, ou centímetro, ou de milímetro, aí vai dar para o mercado. Então, tem que ter essa sequência. Nós começamos. Aqui é o menor. Milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, etômetro e quilômetro. Então, tem que ter essa sequência. Ok? Você não pode alterar essa sequência. Então, nós temos aqui o metro, ó. Aqui nós temos os submúltiplos do metro, que é dn, ó. Todos têm um m, certo? Então, dn quer dizer decímetro, cn centímetro e mm milímetro. E aqui nós temos os submúltiplos do metro. dn quer dizer decímetro, hectômetro e quilômetro. Agora, ele diz aqui, ó. Coloca o número de quatro unidades, posicionando o último alcanismo da parte inteira na unidade que se refere. Então, quando ele está aqui, ó. 19 a 20. Então, preste atenção. Esse m aqui, ó, que é metro, o número, o último número da parte inteira. Quem é o último número da parte inteira, não é o 9? Então, ele tem que ficar embaixo de quem? De metro, ó. Não é o último número, de 9, ó. Aí, eu vim com 1, coloquei antes. Foi 19. Agora, eu vou colocar, ó. Este é o chão dos alcanismos, 250 e 8. Então, como é que eu vou ler o colégio? Ó, 19. Lá, quando eu tinha que vir o número decimais, eu não dizia 19 têvios e 258 bilésio. Aqui, nós vamos dizer, ó, 19, ó, a bíblia está embaixo de negrinha. Do em, m é o quê? Metro. Então, eu vou dizer, 19 metros, 19 metros, 258 milímetros. Aí, você vai dizer, ó, aqui o símbolo. Do último alcanismo, ó. O último alcanismo está embaixo de quem? Milímetros. Então, 258 milímetros. Vou ter um exemplo. Eu tenho aqui, ó. Vou colocar aqui o quilômetro. Eu já vi metro nessa outra, ó. Quem é que vai ficar embaixo de quilômetro? Ó, a bíblia está aqui, que é o alcanismo da parte dele, o último alcanismo, no zero. Então, quem vai ficar embaixo de quilômetro? O zero. Aí, você vai copiar os outros aqui, ó. Precisa, na hora que eu vou ver a conexão, é igual o número de decimais. Eu ia dizer, zero, vinho? Não. Zero, inteiro? Não. Então, aqui outra vez, não precisa dizer zero quilômetro. Então, eu não digo zero quilômetro. Eu vou dizer isso aqui, ó. Então, 78 metros, ó. 78 metros. Agora, deixa eu botar aqui outro exemplo. É, eu estou aproveitando, eu estou aproveitando esse quadro que já está aqui, certo? Eu tenho aqui. Ó, agora, quem é que vai ficar? Ah, tá querendo? Qual é o número que vai ficar embaixo de decimais? O número, ó, o alcanismo que está aqui, ó. Vizinha, vinho. Quem é? O seto. Vai ficar embaixo de quem, ó? Decimais. Aí, ó. Vou colocar o que tem antes, ó. Trezeza, vinho, vinho, né? Agora, vou pegar o vinte e três, ó. Se for para eu escrever o vinte e sete, como é que eu vou escrever? Trezentos e vinte e sete decímetro. Reabrindo. Trezentos e vinte e sete decímetro. E vinte e três milímetros. Ó, e vinte e três milímetros. Digamos que aqui só tem dois, ó. Não tem esse três. Aí, eu vou ler. Trezentos e vinte e sete decímetro. E dois centímetros. Deu para entender? Vamos passar aqui. Acho que tem outro exemplo aqui na frente. Ó. Ler a parte inteira. Acompanhar a unidade medida do seu último alcalde. Fazer isso do mesmo modo com a parte decimática. Então, aqui, ó. Dezenove metros e duzentos e cinquenta e oito milímetros. Se você for só para ler, o jeito que está aqui, ó. Vou ler três quilômetros. Pega o poder isso aqui. Eu sei, eu vou saber que isso aqui é três quilômetros. Já está aqui. E esse aqui. Então, você colocando no quadro, facilita. Então, use sempre o quadro. Se você for responder a unidade no livro e no livro não tiver o quadro, pegue uma folha de papel e faça o quadro. E aí, você esteja sempre colocando essas unidades no quadro. Porque não é você colocar no quadro, você vai saber como é que se liga. Certo? Então, aqui, ó. Três. Ó. Três. Vígula zero e quatro quilômetros. Se você for usar aqui no quadro. Três. A lágrima é três. Vígula zero e quatro. Vígula zero e quatro quilômetros. Zero e quatro quilômetros. Então, como é que eu vou ler? Três quilômetros e quatro. Então, três quilômetros e quatro decâmetros. A outra. Oito. Zero vígula zero e oito. Zero vígula zero e oito metro. Zero vígula zero e oito metro. Então, zero vígula zero e oito metro. Então, quem vai ficar embaixo do metro, não tem a mínima. Então, eu não preciso ler zero metro. Eu vou ler só oito centímetros. Certo? Oito centímetros. Agora, o mesmo jeito aqui. Vinte quilômetros e oito decímetros. Porque faltava por cima do aqui. Tem que ter. Certo? Então, se eu não colocasse esse símbolo aqui, eu não tenho como saber se eu disse onde estaria a pílula. Nesse caso aqui, para a gente pensar, vamos aproveitar esse pequeno erro aqui do slide. Aproveitar. Nesse número aqui, vinte vígula zero e zero e oito. Se eu não colocar o símbolo aqui da unidade, aquele está se referindo, eu não teria como escrever a correxência. Então, nesse caso aqui, eu preciso do símbolo, que vai ser quem? O símbolo é hectômetro. Então, aqui eu tenho vinte hectômetros e oito decímetros. Agora, preste atenção, tem um argumento, mas tem aqui, ó. Os símbolos das unidades devem ser escritos somente com letra minúscula e sem ponto. Então, se eu colocar aqui, ó, símbolo com letra minúscula. Eu não vou escrever com letra maiúscula. Então, esses símbolos não serão escritos com letra maiúscula, nem o ponto. Não existe plural para o símbolo da unidade. Assim, a OCDB use sempre o singular, né, ó. Que quando eu for botar a deviatura aqui, ó, centímetro, centímetro, quilômetro, milímetro. Então, dezesseis, ó. Eu não preciso colocar dezesseis metros. Não existe isso aqui. Eu vou colocar o plural. E aí, esse vai ser o plural de metros, ok? Vai ser sempre e somente o símbolo assim aqui. Centímetro, quilômetro, milímetro, certo? E agora, você vai responder a página 164, ó. E aí, você vai escrever com silêncio a medida de comprimento, ok? Se tiver dúvida, faça o plato. Tchau, até a próxima.